E veja agora alguns cursos que o Senar Minas oferece aos produtores rurais do estado. Para os moradores do sul de Minas, na cidade de Minduri, tem curso para trabalhador agrícola em horticultura. As aulas serão do dia 8 ao dia 10 de setembro. Informações 35-3323-1243. Em Guaxupé tem curso para trabalhador de mecanização agrícola. Aulas de 8 a 9 de setembro. Informações 35-3551-1602. Para os moradores do norte de Minas, na cidade de Várcia da Palma, tem curso de trabalhador de apoio à agricultura. Aulas de 6 a 8 de setembro. Informações 38-3731-1053. E para os moradores de Jaiba, o curso é para cultivo de árvores frutíferas. As aulas serão de 8 a 10 de setembro. Informações 38-99893-8544. E para os moradores da zona da Mata Mineira, na cidade de Rio Novo, tem curso para adestrador de animais. As aulas serão de 5 a 9 de setembro. Informações 32-999-93-6990. E em Bicas, o curso é para trabalhador na administração de empresas agro. As aulas são de 5 a 7 de setembro. Informações 32-3271-1149.